Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta quarta-feira começa agora. O corpo de uma universitária de 20 anos foi encontrado nessa terça-feira em Um Ramal, na zona norte de Manaus. A vítima estava desaparecida desde sábado. A polícia disse que ela foi estuprada e morta a facadas. Os detalhes com o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Pois é, foi isso mesmo. A universitária Sara Ferreira dos Santos foi encontrada no Ramal do Acará, que fica na comunidade Paraíso Verde, no Santa Etelvina. De acordo com informações repassadas pela polícia civil, a jovem, que tinha 20 anos, foi estuprada e morta a facadas. Foram os moradores daquela área que encontraram o corpo. A Sara estava desaparecida desde a noite do último sábado, quando ela saiu de casa, segundo informações de familiares dela, para ir a uma festa no Nova Cidade. Segundo informações da polícia, ela foi acompanhada de uma adolescente de 14 anos, identificada como Juliana Leite de Oliveira, que inclusive ainda está desaparecida. Os familiares relataram à polícia que a Sara teria saído da festa na companhia de um homem ainda não identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu inquérito para investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Um homem foi preso e dois menores apreendidos. Eles são suspeitos de uma tentativa de latrocínio contra um idoso em Envira, no interior do Amazonas. As informações deste caso com o repórter Bruno Fonseca. Olá, bom dia. Muito bom dia para você que nos assiste. Pois é, Gil Cicleu, do Santiago Jorge, conhecido como Danda, foi preso e dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, foram apreendidos, apontados como suspeitos, da tentativa de latrocínio contra o idoso Paulo Pereira da Silva, de 76 anos, na madrugada do último sábado, em Envira, a 1.208 quilômetros a sudoeste de Manaus. De acordo com a polícia, o idoso teve duas costelas fraturadas e a boca quebrada depois de ser agredido pelos suspeitos, que estavam encapuzados e invadiram a casa onde a vítima mora só. O idoso permanece internado na unidade hospitalar de Envira, à espera de um avião para ser encaminhado para Manaus, segundo informações da própria família. Danda foi preso ainda na madrugada de segunda-feira, quando tentava assaltar um comerciante no bairro da Várzea, em Envira. Os adolescentes foram apreendidos no decorrer da segunda-feira. Ainda segundo informações da polícia, foi o adolescente de 15 anos quem entregou os comparsas e detalhou como praticaram o crime. Em depoimento, o adolescente contou que eles arrombaram a porta da casa do idoso e renderam a vítima com uma faca. Durante a ação, o adolescente de 15 anos disse que ficou responsável em pegar os pertences da vítima. Já Danda segurou o idoso, enquanto o adolescente de 16 anos agredia a vítima. Os adolescentes vão responder pelo ato infracional de latrocínio tentado. O Danda vai responder por latrocínio tentado e roubo tentado. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. E em presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, um surto de catapora chama a atenção da Secretaria de Saúde. É que o aumento no número de casos foi de 600% em relação ao ano passado. Este posto de saúde tem ficado lotado de crianças nos últimos dias. E o motivo? A catapora. Em caso de febre, dá o banho de 15 minutos e dá o analgésico. Qualquer outro problema, trazer ao hospital, porque em média a criança passa até 21 dias em recuperação. Na casa de Marcos, os três filhos contraíram a doença. Ele mostra as marcas no corpo das duas crianças e da adolescente de 17 anos. O médico passou a orientação, foi muito repouso, né? Tomar banho, muito que refresca o corpo, porque elas dão mais da quentura. E, graças a Deus, está melhorando. Estamos seguindo a regra que ele passou para a gente e está tudo normalizando, tudo bem. Nós estamos fazendo um monitoramento rápido de campanha. E a gente vai estar passando no bairro para ver como é que estão o cartão das crianças. Porque a varicela, a prevenção dela é através da vacinação. Então, nós vamos ver como é que está o cartão dessas crianças e vamos ver como é que está a vacina dessas crianças. Elas estão todas vacinadas. Se não estiverem vacinadas, a gente vai vacinar as pessoas daquela área. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que em 2012 foi o ano que mais foram registrados casos de varicela aqui no município. 192 casos. No ano passado, apenas 12 casos foram registrados durante todo o ano. Em 2017, até este mês, 73 casos já foram registrados. Um aumento de quase 600%. Vale lembrar que quem contraiu a doença precisa seguir algumas orientações médicas. O correto mesmo é que a criança passe de 15 a 21 dias em casa. Porque é a média de transmissão da doença. Nesse período, a criança fica em casa, deve-se fazer um trabalho para que mantenha-se as tarefas levadas à criança. Isso aí depois ela pode voltar normalmente à aula. Porque se ela for para o colégio, o índice de infecção aumentará muito. Porque como passa pelo toque, pela saliva, muitas outras crianças serão infectadas. E o Museu da Amazônia, na Reserva Duque, zona leste da cidade, recebeu muitos visitantes nesse feriado. Ele é uma opção de passeios para quem mora ou visita Manaus. Na entrada, as orientações. Os primeiros sinais de que o passeio vai ser pela Amazônia mesmo. Peixes de várias espécies e plantas nativas que despertam a curiosidade. O Museu da Amazônia resume em um passeio tudo o que a nossa região tem de melhor. Desceu as escadas e um lago cheio de vitórias rejas. Para quem prefere tranquilidade, uma visita no Orquidário vai bem. O Museu da Amazônia tem duas atividades, caminhada na floresta e a subida na torre. Durante a caminhada na floresta, o visitante pode ver o lago de vitórias rejas, aquário de peixes amazônicos, serbentário e exposições sobre armadilhas de pesca indígena. Essa semana, a programação é para comemorar o aniversário de Manaus. Na quinta-feira, as atividades são para crianças, por causa do Dia Nacional da Ciência e Tecnologia. O museu abre das oito e meia da manhã às quatro da tarde todos os dias e os passeios são pagos. O mais caro é o que inclui a subida na torre de observação. Quem visita paga vinte reais. No caminho de lá, na trilha, encontramos gente que já tinha subido e gostou do que viu. Cansa, mas a visão que a gente tem da floresta, da cidade, é muito bonita. Até a criançada, né? Que tem energia de sobra. Legal, divertido. Para quem prefere atividades que exigem mais esforço físico, olha lá, a torre de 42 metros. Quem encara tem opção de parar onde quiser. Quem segue adiante, sua bastante. Mas a recompensa é essa aí. Uma das mais belas vistas da floresta. Sobre a Copa das Árvores. Uma oportunidade incrível de conhecer melhor a cidade, né? Eu sou do Rio de Janeiro e estou visitando aqui. E estou achando espetacular essa vista. Pedaço da floresta que Manaus conservou em 348 anos. E que precisa continuar de pé. Cerca de 150 mil pessoas participaram do Boi Manaus. O evento foi para comemorar os 348 anos da cidade. O 2 pra lá e o 2 pra cá contagiou o público. O Boi Manaus, nesse ano, é uma edição histórica. São 20 anos de Boi Manaus e tem sido muito prazeroso dividir com a cidade e todo esse espetáculo que é o Boi Manaus. Nos dois dias, cerca de 150 mil pessoas vieram ao evento. E para os manauenses comemorar o aniversário da cidade com o Boi Bumbá, foi a melhor forma de demonstrar a paixão por Manaus. É 100% maravilhoso viver esse momento do Boi Manaus. O ritmo e a emoção das toadas também marcaram os 20 anos do Boi Manaus. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco ao vivo no programa agora às 10h50 e também no Jornal em Tempo às 5h20 da tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho